de postos de saúde, centro de saúde, creche, escola, pavimentação, rede de esgoto, enfim, iluminação. A maioria das políticas públicas que nós tivemos ali na nossa região, que eu sou da região ali do Jardim Elba, da região de Sapopemba, região leste do estado de São Paulo, a maioria das políticas públicas que nós tivemos voltadas para a população e que chegaram foi com muita luta e organização das comunidades. Então, embora existam na nossa Constituição os direitos fundamentais para todo cidadão, a gente sabe que esses direitos não são respeitados. A gente costuma dizer, se a comunidade não se organiza, se ela não briga, se ela é ela que sente no seu dia a dia ou na pele a falta dessas políticas públicas, não adianta esperar, porque o poder público não vai trazer para essas comunidades, principalmente as que são as mais distantes, mais carentes, ali na nossa região, por exemplo, a gente sempre teve problema sério com a questão de habitação. Muitas famílias morando em costas de beiras de córregos, de morro. E hoje, antigamente eram mais barracos, mesmo sendo de alvenaria, a gente vê que ainda falta políticas públicas, ou seja, melhorar a qualidade de moradia para essas famílias que ainda hoje continuam precárias. Olha que são mais de 30 anos, e até hoje a gente encontra famílias inteiras morando em locais péssimos. Então, acho que mesmo com luta, mesmo cobrando do poder público, ainda são inexistentes e insuficientes. A gente precisa ainda lutar pelos nossos direitos. É muito difícil a gente dizer que dentro da Constituição, dentro das nossas leis, ou dentro do poder público, ou prefeitura, ou Estado, as pessoas vivam com dignidade. Então, a gente vê políticas públicas, por exemplo, Adriano, que a gente conquistou de muitos anos, como hospitais e postos de saúde, faltando médico, remédio, pessoas fazendo fila, ou entrando na fila para conseguir marcar uma cirurgia, um especialista. Então, se há uns anos atrás a gente brigava para ter unidades de saúde, hoje a gente tem que brigar para ter atendimento adequado à saúde. Então, é um problema que a gente vive o tempo inteiro nessa roda, nessa roda gigante, brigando para que esses direitos, eles de fato sejam efetuados e garantidos para a população. Principalmente os que são mais vulneráveis. Dentro dessa pergunta, vou entrar em uma outra pergunta. A senhora acha que houve avanços, dos 30 anos para cá, se houve alguns avanços na questão dos direitos humanos para a população, tanto brasileira como imigrante, que veio aumentar o número no Brasil? Então, houve sim. A gente também não pode dizer que não houve avanços. Eu acho que nós tivemos muitas conquistas que foram importantes para a nossa população. Elas não foram suficientes. E estão... Ainda não estão, não estão totalmente ainda. Não estão totalmente eficientes. Mas houve. Pouca, mas houve. Agora, se a gente pegar pela questão do viés, da questão da imigração, a gente sabe que está... É complicado porque, mesmo quem chega de um outro país para o nosso, o Brasil, ainda existe uma discriminação muito grande. As pessoas acham que se fossem... É como aqui existe a questão das pessoas que ocupam terras ociosas, que são invasoras. Então, quem vem de fora é como se fosse um invasor, uma pessoa que está vindo de um outro local, ocupar o espaço de quem está morando aqui no país. Não vê as pessoas como seres humanos e como filhos do mesmo pai, do mesmo mamãe. Não importa o país que esteja, nós somos todos iguais. Infelizmente, a gente encontra pessoas que não têm esse olhar. E, para quem é imigrante, é pior ainda. A gente sabe... Por exemplo, eu tenho percorrido alguns locais de São Paulo, principalmente comunidades bolivianas, por exemplo, que já estão há muitos anos aqui no Brasil e sequer têm sua moradia própria. Continuam pagando aluguel, vivendo do subemprego ou trabalho escravo. Então, é bem complicado. Se, para nós, a maioria dos brasileiros... Para os nativos também já é complicado. Já é complicado. Você imagina para os estrangeiros. Aqueles que ainda têm condições de virem, de se organizar politicamente, se organizar com a sua nação, com a sua etnia. Aí, sim, ainda se consegue avançar em alguns pontos. Agora, aqueles que vêm à procura de condições melhores de vida e que não conseguem ter essa articulação, eles vivem em condições muito piores. E ainda continua com o que a gente está vendo, o que está acontecendo no mundo. Eu entendo tudo isso. Eu acredito que os ouvintes conseguiram perceber a sua resposta. E eu vou passar para a terceira pergunta. A imigração ainda é vista no Brasil como uma chave de segurança pública. Da lei de imigração a ser ainda acolhedora, de patria, e tem ainda a ser visto como ameaça. A gente vê, recentemente, aconteceu agora, que o Brasil acolhe, mas também, ao mesmo tempo, tem as suas dificuldades de como fazer esse acolhimento. A gente viu agora os irmãos que estavam... Os 100 afirgões que chegaram e ficaram quase um mês no aeroporto, que não é um lugar que você tem que permanecer como pessoas que têm família e tudo. Então, como é que a senhora vê, como defensora de direitos humanos e tudo, como é que a senhora viu essa situação e vê até hoje, porque todos os dias estão a entrar. Pensamente, a população do Afeganistão. E não só, porque está vindo também a outra onda dos angolanos. Exatamente. Isso é muito triste, Adriano, porque, veja bem, o ano passado, nós no CONDEP, você, inclusive, faz parte da comissão, você viu que nós fizemos duas audiências públicas sobre essa questão dos afegões, já alertando o poder público da necessidade do poder público criaram meios de acolhimento a esses afegões que chegavam aqui em Brasília, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, que a gente já estava vendo que a situação de acolhimento já estava complicada. As pessoas estavam vindo, mas vindo e sendo apoiadas por próprios membros da família ou amigos que moravam aqui já há mais tempo no Brasil. Mas a gente chegou a fazer duas audiências públicas, uma aqui no Estado de São Paulo e uma outra a nível nacional, com alguns parlamentares a nível nacional. E já alertando que era necessário criar algumas políticas de acolhimento a esses nossos irmãos. E aí, quando a gente vê recentemente, novamente, essa informação de que os afegões estão morando no aeroporto por falta desse acolhimento, para a gente é muito triste, porque nós, os direitos humanos, a gente tem justamente essa preocupação de cobrar do poder público. E essa cobrança já foi feita já o ano passado. E nada se fez. E nada, se a gente não continuar brigando e cobrando, nada se fará, porque não há uma política de interesse. Que é o que a gente sabe. As pessoas vêm e acabam sendo tratadas como aqueles que estão vindo ocupar espaço daqueles que já estão aqui no nosso país. Dentro dessa pergunta, o que a senhora acha que aconteceu com os irmãos afegões, que a gente tem que aprender como defensores de direitos humanos, e também como o poder público tem que se prevenir contra isso? Porque eu vejo que é assim, por exemplo, a Secretaria do Estado, que até no momento que eu sabia, estava sob direção do doutor Bezerra, e a parte da outra senhora, que é a doutora Soninha, eles parecem que guerrilham para ter quem faz o melhor trabalho, no meu ponto de vista. Como é que a senhora vê como uma defensora de direitos humanos, que são autoridades, como posso explicar, são autoridades de políticas públicas, mas que, ao mesmo tempo, elas em si têm uma rivalidade. Que talvez, para mim, no meu olhar, é quem faz o melhor, quem faz o melhor. E assim, acaba tirando o trabalho que eu acho que seria da Soninha. Porque acho que até a senhora conhece muito bem o que eu estou aqui a falar. Então, é complicado, Adriano, porque existe essa questão da falta de diálogo entre os poderes. Principalmente, são segmentos partidários diferentes. As pessoas acabam, de fato, eu não digo nem querendo dizer quem faz o melhor, mas um diz que é de competência, o outro diz que é da competência, o outro acaba ninguém fazendo nada. Essa é a verdade. Eu trabalhei na gestão do prefeito Haddad, em São Paulo, que se criou Centros de Referência de Acolhimentos a Migrantes, tem até o nome CRAI. Sim, o CRAI, sim. Então, se você não tem pessoas comprometidas, que tenham esse olhar de acolhedor, de criar políticas públicas, de fato, que venham atender, ao menos, a chegada dessas pessoas. Porque a gente sabe que a chegada é muito importante. Eu já vi o que está acontecendo com os nossos irmãos no aeroporto. As pessoas ficam praticamente como se estivessem na rua. E a gente encontra, de fato, aqui na cidade de São Paulo, muitos imigrantes morando na rua. Então, eu acho que a política de acolhimento para quem chega é extremamente importante. Então, tem que se criar e se investir nesses centros de acolhimento, onde possa atendê-los, até na questão de documentação, até que as pessoas consigam se estabilizar e poder fazer alguma coisa. Eu sei que, dentro dessa vinda, não sei como é que alguns países, as pessoas falam quando chegam refugiados, alguns países, além de acolher, oferecem esse tipo de atendimento, inclusive com trabalho. Aqui no Brasil não é isso. Abre as portas para as pessoas virem, mas só para vir. As pessoas têm que vir aqui e se virar. E não é assim. É o que eu falo. Se para um brasileiro já é difícil, imagina para um estrangeiro. E foi não só isso. A questão da barreira linguística também, que é uma grande... Sim, por exemplo, para mim não foi difícil, porque vem de um país de língua só portuguesa, mas para um irmão que vem do Afegão, um irmão que vem do Congo, vem da Síria. Acho que a barreira linguística é muito grande. Exatamente. A linguagem pesa muito. Se você não tem como se comunicar, como você se virar, andar, circular, fica difícil. Então, tem que ser... Por isso que nós, no CONDEP, o ano passado, houve essa tentativa de criar essa comissão de imigrantes, direitos humanos e combate à xenofobia, para se pensar em meios de cobrar do poder público essas ações acolhedoras. Porque não basta as pessoas serem recebidas somente. As pessoas têm que ser acolhidas. E acolhimento se diz em todos os sentidos. Sim. Eu vou entrar em uma pergunta que nem estava aqui, mas já entrando nesse gancho. Como é que a senhora vê esse processo da acolhida num país racista como o Brasil é? Vou te dar um exemplo concreto. De fato, aconteceu agora. Nunca aconteceu no Brasil, nos dez anos que eu estou aqui, de que um grupo de irmãos que ficou no aeroporto, esse tempo todo que ficou, os irmãos do Afegão, e o governo brasileiro, algumas entidades, mas estou falando mais do governo, conseguiu locá-los em casas. E quantos irmãos entraram aqui, há um tempo atrás, do Haiti, por causa do terremoto, e também por causa do conflito político que está a acontecer lá, os irmãos do Congo também entram aqui, mas nunca houve isso, de fazer esse acolhimento para dizer que tem aqui um lugar para vocês ficarem. Para mim, no meu ponto de vista, é essa coisa que o Brasil tem, esse racismo estrutural. Por quê? Porque os afegões têm um tom de pele diferente, ainda que eles não sejam brancos. Eles são, na minha gíria, não é em gíria, no meu contexto, na minha língua portuguesa em Moçambique, ele é caneco. O caneco o que é? É como se fosse um índio. Como é que a senhora vê esse olhar meu, mas dentro dos direitos humanos? Porque somos todos seres humanos. Exatamente. Eu até me questiono. Se fossem africanos que estivessem lá, será que era o mesmo procedimento? Porque a gente sabe que não é assim. Porque quando chegam os africanos no aeroporto e são abordados, acontece qualquer coisa, já existe esse preconceito de dizer porque eles estão sendo abordados, porque estão trazendo drogas, isso e aquilo. O olhar também é um olhar racista. E acredito que, por parte do próprio sistema em si, é bem nessa linha. Então, a gente sabe que o tratamento é diferente. É diferente. Não é dessa forma como está acontecendo com os afegões. Eu acho que está muito longe, Adriano, aqui em um país como o nosso, que mais quando há abordagem, por exemplo, policial na periferia, eu que moro na periferia, a gente sabe que há uma diferença muito grande entre brancos e negros. Os negros são abordados de uma forma bastante violenta, agressiva, como se fossem marginais. Não se vê um olhar como se fosse um trabalhador. Já existe esse preconceito muito forte. Que são os que mais sofrem, são os que mais morrem na periferia, por conta dessa questão da violência. infelizmente, ainda deixamos muito a desejar. E precisa ser revisto. Eu acho que nós temos uma luta muito grande ainda com os nossos irmãos nessa questão racial. Precisamos nos unir cada vez mais. E estar juntos, para que a gente possa vencer essa questão do preconceito. Que cada vez se acentua mais. Não se resolve. Porque se a pauta está posta, se existem as organizações, os movimentos, se existe o grito, é porque existe a violência. E é uma violência que sempre ocorreu. E só está vindo à tona porque existe esse movimento que está sendo organizado por parte da própria população negra e que vem trazendo essas denúncias à tona. E eu acho que ainda precisamos fazer muito para que mude essa situação. Eu queria ouvir de você, Sheila. Como é que tu olhas essa questão da violência contra os imigrantes? Claro que não é com um número grande, mas existe. E quando existe, ele ou é canflado, ou é... Aparece, como se muda em um exemplo concreto. O caso do irmão Moíse. Claro que não foi em São Paulo. Acho que se fosse em São Paulo, teria uma reputação muito maior que no Rio de Janeiro. Mas como é que a senhora vê, como defensora dos direitos humanos, como é que a senhora viu aquele ato? Ainda que seja um corpo negro que foi espancado e tudo, como também existe. Mas eu percebo que houve um... Como posso explicar? Houve uma coisa enorme, mas mesmo com o né de um irmão brasileiro, ele não teve a mesma reputação. O porquê disso? É justamente porque... Então, eu coloquei essa questão, por exemplo, dos movimentos que se organizam. Acho que na questão do Moíse, por exemplo... Sim, estou falando do caso do Moíse, porque é um caso, sim. A comunidade se manifestou. Parabéns. Inclusive, eu fiquei bastante... Eu não digo nem comovida, mas eu fiquei nem feliz. Não é esse o termo. Mas me impressionou muito a organização que teve. Foi muito importante. Eu acompanhei aqui em São Paulo a manifestação de protesto que teve. Muito bem organizada. E foi um momento em que se trouxe à tona a questão da realidade dos imigrantes. A questão do que aconteceu no Rio, mas acontece em São Paulo. Também em São Paulo acontece. Aconteceu com o João Manuel? Exatamente. Não é diferente. Então, é extremamente importante essas entidades se organizarem, continuarem se organizando, para que possa ser discutida e trazer para a mesa essa discussão. Porque continua no dia a dia. Mesmo nas delegacias. Eu acompanhei no Condep, em alguns momentos, alguns casos que chegaram de questão de documentação ou de abordagem. Isso não aparece, mas acontece nas delegacias. Por questões de linguagem, por uma série de coisas, documentação. Mas, na luta dos direitos humanos, o Adriano, eu ainda penso de que ainda há muito de ser feito nós mesmos. Mesmo nós dentro do Conselho Estadual. Eu acho que a gente, às vezes, você se apega a algumas pautas que são mais gritantes, mas esse tema em si a gente também deixa a desejar. E a gente precisa trazer para a mesa e discutir com muito mais seriedade. Quem sabe, com essa comissão que a gente criou nos próximos anos, e a gente consiga dar passos significativos de mudança, que ainda há muito que se fazer. Com certeza. Vou passar para a segunda pergunta. Uma outra pergunta. Na sua opinião, a política é um caminho sólido para que as mudanças sejam feitas dentro do âmbito dos direitos humanos? Hoje, a senhora é candidata também. O que a senhora vê que a política vai trazer como pautas? Claro que vão ser pautas, mas voltadas para essa questão dos direitos humanos. Então, eu tenho 62 anos. Vou completar agora esse ano. E eu tenho minha trajetória de vida desde os 14 anos nas lutas sociais e direitos humanos. E por que só agora estou saindo candidata a deputada estadual? Pelo seguinte. Primeiro, porque eu acredito que a questão política partidária é extremamente importante e nós precisamos, principalmente nós mulheres, ocupar esses espaços políticos. E esses espaços políticos têm que ser ocupados por pessoas que vivenciam mesmo na prática, no seu dia a dia, essa realidade de violações. Então, se você... É claro, é importante nos movimentos sociais a gente se articular, se organizar. É importante, mas é importante também nós levarmos para o parlamento pessoas que sejam, de fato, comprometidas com essa pauta. Porque, se não, acontece o que aconteceu no Brasil nesses últimos três anos. Você vê políticos que acabam se elegendo, às custas, inclusive, eu vou dizer, são pessoas simples, pobres, da periferia, que acabam voltando por fake news, por mentiras. e, quando chegam esses parlamentares a ocupar esses espaços, eles acabam votando ou elaborando projetos que é contra aquela comunidade lá da base, aquele povo pobre lá da periferia. Então, se a gente não traz pessoas comprometidas para enfrentar o parlamento, porque não é fácil, Adriano, não é fácil. Eu, que sou mulher, que sou da periferia, que faço um trabalho na luta dos direitos humanos, que, por muitos anos, nós somos tratados como defensores de bandidos, não é fácil, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento. A gente precisa trazer essa pauta, fazer essa discussão e, inclusive, incentivar as pessoas que estão lá no chão, pisando barro, a começarem a se envolver politicamente e se enfrentarem os parlamentos, porque, senão, a gente deixa que ocupe espaço pessoas que estão lá que falam que vão fazer a defesa, mas, na hora, só acabam favorecendo ou criando projetos para favorecer a si próprio e não pensam no coletivo e não pensam naqueles que mais necessitam e que mais precisam de políticas públicas. É, eu concordo com tudo que eu acabaste de falar, realmente, tem muito isso, não só no Brasil como no mundo, mas, dentro do Brasil, a gente mora aqui, a gente olha para o contexto que a gente está a receber e tem muito mesmo isso aí, eu acredito que tem que mudar, as pessoas têm que ir com um voto mais sensato de ver que realmente essa pessoa está dentro disso. Voltando um pouco para trás, eu queria saber de ti, dentro dessa tua trajetória toda, de alguns casos que já pegaste, que a gente, eu, alguns, eu sei, mas eu queria ouvir de ti, como é que tu te sentes quando tu acabas resolvendo o assunto, como é que tu sentes, como é que tu vejas o feedback de algumas pessoas que tu acompanhaste? Olha, Adriano, veja bem, eu sei que a gente, nesses anos, eu trabalho muito com as mães, mães, esposa, mas mais as mães, e eu sei que é muito doloroso para a gente, são as conquistas que nós temos, às vezes, é tão pouca, por exemplo, eu estive com uma mãe agora, ela precisava de uma informação para saber como é que estava o filho no cárcere, e, às vezes, uma burocracia de você mandar um ofício, de você mandar um comunicado, você fica esperando, às vezes, existem possibilidades que, às vezes, é tão pouco que ela quer saber como é que está o filho lá dentro, às vezes, uma ligação, uma coisa ou outra que você faz, eu saí de lá, uma informação que diz, não, eu consegui, teu filho está bem, já está trabalhando, tal, então, a mãe, ela fica satisfeita com pequenas coisas, não é o suficiente, mas são pequenas coisas, e eu que estou fazendo esse meu trabalho, porque eu costumo dizer assim, eu encontro as mães nos locais onde eu vou que estão me apoiando nessa minha, nesse meu projeto, elas não dizem assim, você vai ganhar, elas falam, nós vamos ganhar, porque é um projeto de vida de todas as mães, a gente precisa acreditar na força, eu sempre falei, mulher, se vocês acreditarem em vocês, vocês mudam esse sistema carcerário, se vocês se unirem, se vocês se organizarem, vocês mudam esse sofrimento, essa dor, porque enquanto tiver uma que vai, que corre sozinha, ela vai sentir mais dor, mas se você se unir com as demais, se organizar, a gente consegue, tem potencial, então, quando eu vejo, Adriano, mesmo que seja num momento como esse, que você vê as pessoas chegarem em você e dizerem, nós vamos ganhar, é muito gratificante, você dizer assim, a gente está no caminho certo, porque se elas têm essa consciência de que a gente está indo junto, que não é simplesmente você eleger alguém, mas você está junto, porque você acredita num projeto político de mudança, isso já é um ganho maior nessas eleições, porque as pessoas têm que ter consciência, elas têm que saber quem elas vão eleger, acompanhar essa pessoa que elas estão elegendo, e estar junto com essas pessoas, pensando em projetos que venham de fato mudar a realidade que elas estão vivendo, porque senão não adianta, porque a gente tem que, eu sempre costumo dizer assim, olha, você vai para a luta, mas você tem que ter consciência porque você está lutando, porque senão você é massa de manobra, senão as pessoas te usam, e você não pode se deixar ser usado, então, se vocês estão comigo, vocês têm que estar comigo num projeto político acreditando nele, porque nós juntas nós vamos mudar. Então, Adriano, esse tipo de conquista, que eu digo que é uma conquista, é dizer assim, é a consciência política que as pessoas têm que ter, sabe? É sofrimento? É, mas a gente pode mudar esse sofrimento, e não é acreditando só no parlamentar, ou achando que você, elegendo, sei lá, um bom governador, que você vai mudar, as pessoas têm que continuar lutando e se organizando, porque senão não muda. mesmo você colocando um bom político, uma boa política, um bom governo, você tem que continuar lutando e se organizando, porque senão quem vai estar lá não vai te olhar depois. Primeiro porque a desgraça da necessidade que o povo vive é tanta, a falta de políticas públicas é tanta, que se as pessoas não continuarem lutando e se organizando para que essas políticas cheguem até elas, não vai chegar. Não adianta esperar que vai eleger pessoas lá e vai dizer que não vai acontecer. Porque é você desacreditar em você mesmo e a gente precisa continuar acreditando em nós. Eu acho que, assim, vou fazer uma pergunta, mas acho que já estava no início a tua resposta, mas eu gostaria de ouvir de ti. A importância da participação política, como tua, como também da sociedade civil, porque acho que são dois órgãos que têm que trabalhar juntos, um que traz e o outro que executa. como é que tu vês dentro do teu mandato, que tu possas conseguir, eu espero que vais conseguir dentro dessa questão dos direitos humanos, como é que tu vês essa participação política tua lá dentro? Já nesse teu trajeto todo, mas como é que tu vês? Vai continuar sendo isso que tu já vinhas fazendo ou vai ser, claro, vai ser muito mais porque vai ter uma demanda, porque é um assunto que é muito pouco discutido dentro da Léspera, dentro do Senado. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Se pudesse falar, porque eu sei que já estávamos há três dias, mas eu acredito que pode-se falar um pouquinho. Eu creio assim, sabe, Adriana, eu acho que todo político jamais tem que esquecer de quem o levou lá. eu tenho conversado com as mães assim, eu tenho feito algumas formações com algumas mães aonde eu vou. Levo material de apoio, que tipo de candidato que tem, que tipo de eleitor que existe, que tipo de eleitor você tem que ser, que tipo de candidato é o ideal. Eu, como pedagoga, eu gosto muito de trabalhar isso, das pessoas virem para a luta, mas saber por que está lutando. Então, eu penso assim, é o que eu acabei de dizer. Se a gente chega na Assembleia Legislativa, a gente não pode esquecer das pessoas que te levou lá. E eu falo para as pessoas assim, olha, se eu ganhar, vocês vão estar junto comigo, porque nós vamos ganhar juntos. Agora, se politicamente não é fácil, você conseguir uma quantidade de votos hoje para você ser eleito, por exemplo, deputado estadual, é muito voto. mas, se precisar, novamente, eu ganhando ou não ganhando, se você me chamar, eu vou estar aqui. Porque isso é um trabalho que a gente faz a vida inteira. A gente não vai deixar de lutar pelos direitos humanos, a gente não vai deixar de estar junto com essas mães, com esses pais, com esses jovens da periferia. Jamais a gente vai deixar de pisar o chão. Agora, eu tenho um sonho, eu falo, eu tenho um sonho e tenho um interesse. se a gente chegar lá, eu quero trazer essas mães junto comigo. Eu quero trazer essas mães junto comigo. Se a gente for fazer um trabalho, por exemplo, na questão do sistema prisional, eu quero que essas mães entrem no sistema prisional para acompanhar seus filhos, para dar o pitaco lá dentro, para discutir políticas públicas. Porque, se não, é aquilo que ela sempre fala, continua sendo um depósito de ser humano, não vai mudar. E eu acredito muito na força dessas mães. E as mães, elas só têm condições de poder mudar alguma coisa se elas têm a oportunidade de pisar o local, de estar junto com a gente. Então, no parlamento, eu não sei como vai ser, mas eu quero que elas estejam comigo lá dentro. A gente vai criar meios para que a gente continue junto. Se fortalecerem mais. Exatamente. Voltando um pouquinho para trás, eu queria saber, por exemplo, em São Paulo, uma integração muito grande de imigrantes e refugiados na educação. Em que medida a integração pode dar um exemplo aos outros? Porque há também uma questão de xenofobia dentro, que é também uma pauta dos direitos humanos. Porque a gente, por exemplo, tem uma adolescente que está na escola e ela é síria, usa Rijab. Tem um exemplo concreto, um irmão da Bolívia, tem uma fissura de rosto diferente, é chamado de alguns nomes, tem os negros, são chamados de alguns nomes. Como você, uma defensora de direitos humanos, vai querer trabalhar dentro desse cenário do setor educativo para que as pessoas comecem a conscienciar-se que somos todos seres humanos, ainda com as nossas diferenças. Porque acho que isso também é uma pauta. Sim. Para esse São Paulo que é multicultural, porque eu ouço vários absurdos. Há pouco tempo teve uma criança que foi chamada daquilo que a gente faz só na nossa intimidade. Então, deito um exemplo concreto, por exemplo, de uma criança que usa Rijab, que sofre preconceito. E como é que os direitos humanos vão fazer chegar nas escolas que é uma cultura, é uma questão, porque precisa disso. Porque o professor não tem... Eu tenho visto que os professores no Brasil do ensino médio não têm um conhecimento cultural. Então, como pegagoga, eu acredito que também vais levar algumas pautas educativas para dentro do ensino médio, do ensino fundamental, para que as pessoas saibam o que é direitos humanos. Então, eu queria ouvir de ti dentro do... O que tu vais tentar trazer no teu mandato ou o que tu acreditas que isso acha que possa vir a mudar dentro da integração da população no Brasil? Em São Paulo, onde a gente mora. Na verdade, é isso, Adriano. Acho que você já colocou... A pergunta foi longa, mas acho que posso... Você colocou bem. A questão de como lidar com essa questão de xenofobia dentro das salas de aulas, de fato, os educadores não sabem como lidar com isso. e, por outro lado, na questão da sala de aula, tudo aquilo que é estranho aos olhos da criança, do adolescente, vai chamar a atenção. Eu penso, Adriano, que dentro da Secretaria de Educação, mesmo do Estado do município, tem que trazer mais no currículo escolar a pauta de direitos humanos. Eu acho que precisa... Existem tantas unidades, centros de direitos humanos, centro da criança e do adolescente, centro de direitos humanos que estão aqui e ali, que tem que se oferecer esses espaços para que essas pessoas possam também, dentro dessas unidades, trabalhar alguns temas que são importantes. Então, atualmente, essa questão dos imigrantes que estão pegando, afegões, aquilo, eu acho que tem que trazer essa discussão para dentro da sala de aula e trazer principalmente no que você colocou. Nós somos todos iguais. Não importa de onde viemos, ou que cor nós temos, ou que língua nós falamos. nós somos todos iguais. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe e da pátria, cada um no seu país. Mas, infelizmente, a gente ainda encontra dentro da área da educação muitas lacunas. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes em conflitos com a lei, por exemplo. Era muito difícil. Os educadores mal sabiam como lidar com o adolescente hoje dentro dessa conjuntura que a gente vive. Não sabem como lidar com os adolescentes que não são em conflitos com a lei, por exemplo. Quanto mais temas como esses. Então, acho que aproximar a temática de direitos humanos no currículo escolar, das escolas, é extremamente importante. Porque você vai trabalhando já desde a base. E você vai fazendo essas discussões para não chegar na consequência do que chegou. Eu acompanhei um caso de um menino africano, por exemplo, não sei de que país que ele era, mas ele queria voltar para o país dele. A mãe teve que vir refugiada para o Brasil e trouxe os filhos. E ele deu trabalho o tempo todo dentro de sala de aula. E ele falava eu quero voltar para o meu país, porque lá eu sou tratado como gente, lá não me tratam desse jeito, porque na minha escola ele sofria xenofobia, era questão do racismo, e ele não conseguia entender. Sim, desenvolver, claro. Questão da linguagem, que já era difícil. Então, é uma violência muito grande. Então, a gente precisa começar desde a base essa discussão dos direitos humanos. E se a gente discutir direitos humanos na sua essência, porque eu digo mais, direitos humanos não é você só dizer da boca para fora. Sim, tem que se executar. Você tem que executar. E eu acho que está muito longe ainda de executar. Porque senão a gente não vivia num país onde a gente via muita gente discriminar a gente e dizer que direitos humanos defendem bandido, por exemplo. Isso é ultrapassado. E a gente sabe, você que está com a gente lá no CONDEP, você sabe, não é isso. São várias violações de direitos humanos. É claro que tem umas e outras que é muito mais gritante. Sim, claro. Aí a gente tem que acompanhar e aparece. mas as pessoas não sabem nem o que é direitos humanos na sua essência. E a gente precisa discutir isso dentro das escolas. Está certo. Já terminando quase para o fim, eu queria saber quais são as suas bandeiras de defesa de matéria legislativa que possam encontrar defesa de direitos humanos. Então, eu defendo a questão dos direitos sociais. Desde a questão de moradia, educação, saúde. Tudo que está relacionado à questão de direitos das pessoas que sofrem essas violações e as perdas desses direitos, a gente vai abrir espaço dentro do parlamento para que a gente possa trazer essas discussões e discutir, de fato, políticas públicas voltadas para essas violações. eu tenho um olhar muito forte, Adriano, em duas políticas públicas no Estado de São Paulo que eu creio que são desafios e a gente precisa trazer para a mesa e fazer essa discussão. Que é justamente a questão de segurança pública e sistema prisional. As duas estão de mãos dadas. São duas políticas que precisam ser revistas e precisam trazer propostas de inovação. de inovação. Porque, do jeito que está inadmissível, a gente vê cada vez mais, ainda mais com esse governo do Bolsonaro, toda a questão do policiamento, a forma como trata. A gente sabe que não são todos, mas a gente sofre isso na nossa periferia, no dia a dia, nas pessoas que moram em áreas das comunidades que são áreas de, sei lá, de favelas, áreas que não são regularizadas. e se é pobre, se é preto, é pior ainda. Então, são políticas públicas que a gente precisa mexer e discutir com seriedade e sem medo. Porque, se a gente não não traz para a mesa e faz as discussões e pensam em políticas públicas de mudanças que possam, de fato, surtir efeito, a gente vai continuar se lamentando, vai continuar vendo mãe chorando pela morte dos seus filhos que morrem ou pela violência ou pela droga ou que se encontram no cárcere. E nós precisamos fazer essa discussão com muito mais seriedade. E, infelizmente, isso não é tratado com seriedade aqui no nosso... Eu digo no Estado de São Paulo e acredito que não é diferente em outros países aí, nos Estados que também sofrem a mesma questão que a gente sofre aqui no Estado de São Paulo. Eu queria ouvir também de ti essa questão da segurança pública no Brasil. Como é que tu olhas a polícia militar, a guarda civil, metropolitana? Ontem houve um episódio muito... Sim, porque eu acredito que a polícia brasileira... Acredito não, eu vejo, dentro do que eu ouço na mídia, a polícia brasileira tem prazer de matar. Tu, como defensora de direitos humanos, como é que tu odias isso? Não é só a questão do prazer de matar, os requintes de crueldade que muitas vezes a segurança pública eles utilizam. Eu acho que eles... No meu olhar, o policial no Brasil acha que ele é farda, ele é tudo, mas não é assim. Muitas das vezes que eu já pude deparar com alguns, eu perguntei, é isso que você aprendeu na academia policial? A comissão de ética até de como você abordar um cidadão. Eu acho que a polícia brasileira é a polícia mais violenta, a segunda polícia mais violenta do mundo no abordar um cidadão. Porque já vai com uma arma em punho. É isso, tem policiais que... A gente já, inclusive no Condep, a gente já teve discussões com alguns policiais que tratam essa questão de política de direitos humanos, tem um outro olhar, mas infelizmente tem uma boa parte que ainda agem de uma forma bastante violenta e com requintes de crueldade. A gente vê isso muito na periferia, de policiais que vão lá, eles não só abordam ou matam, mas às vezes saem arrastando os corpos pelos vielas no meio das mães, no meio das crianças. Isso é requinte de crueldade. Então, acho que a gente precisa... Existem alguns grupos que fazem a discussão, inclusive, da unificação das polícias para que se possam ter uma polícia que, de fato, ofereça segurança, não insegurança. A gente lá na periferia, a gente vê muitas pessoas questionarem e terem medo da própria polícia. A gente andou muito por aí nas comunidades e o pessoal falou assim, a gente se sente mais protegido aqui do lado de quem está na comunidade, porque a gente conhece e sabe quem é, do que quando chega um policial aqui, porque tem medo, medo de bala perdida, medo de uma série de coisas. Agora, existem dentro da própria corporação policiais sérios que querem. A gente trabalhou aqui na Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos no CONDEP um trabalho muito bom na época com o secretário, eu só me lembro do sobrenome dele, que era o Grela, que fazia um... Nós tínhamos uma aproximação maior com a secretaria, e aí a gente conseguia pensar em algumas ações junto com os direitos humanos. Essas ações, desculpa cortar, essas ações, tu acreditas que ajudam a fortalecer o conhecimento dos policiais na questão dos direitos humanos? Porque eu acredito que eles têm conhecimento, mas talvez não levam muito a sério, por talvez não terem muitas pautas políticas, políticas não existem, mas não ter pautas muito certeiras, certeiras, e também com uma questão de responsabilidade para o policial que faça um delito de matar uma pessoa que não tinha nada a ver, mas que ele fica impune. É, mas tem, tem muitos que ficam impunes, porque existe impunidade mesmo, no nosso país, na nossa justiça, tem essa questão da impunidade, agora eu acredito que nós precisamos rever alguns pontos dentro das corporações, porque existem policiais que fazem um trabalho decente, a gente precisa aproximar essa questão, por exemplo, a discussão de direitos humanos com muito mais seriedade, para que eles tenham também um olhar de quando vê alguém dos direitos humanos, porque eles próprios têm um olhar achando que a gente vai ali para defender bandido, mas não é isso, a gente defende as violações, se o cara, se ele violou, se ele cometeu uma ação que não é justa, ele também tem que ser cobrado. Agora, por outro lado, a gente sabe, toda a questão da própria corporação, tem policiais que, a questão do acompanhamento psicológico, porque também o policial que sai na rua, que faz qualquer ação, ele vai também para matar ou morrer, imagina como é que está o emocional desse policial. Então, existe uma série de coisas que precisam, de fato, a gente colocar o dedo na ferida e a gente começar a repensar. Agora, algumas ações já foram feitas, como colocar as câmeras, que ajuda a intimidar, eu acho que isso é importante sim, porque existem policiais e policiais também. A gente encontra muitos aí na periferia, mas eu defendo que a gente precisa de ter sim uma segurança pública que ela nos dê condições de a gente se sentir segura, por exemplo. Não dá para a gente chegar em uma comunidade e as pessoas terem dúvida se acreditam no policial ou no bandido, se acontece isso, porque tem alguma coisa que está errada. Então, a gente precisa rever. Certo. Eu vou pedir considerações finais, mas, claro, que eu não ia deixar de terminar o programa sem que pudéssemos falar de como é que é visto essa questão do feminicídio, sendo uma mulher que também vai levar essa pauta para dentro da LESP, como defensora de direitos humanos, porque o Brasil é o país que mais se mata. as mulheres moram quase todos os dias aqui. É verdade. Em casos de violação doméstica e várias outras causas. Então, eu queria ouvir e para a gente tentar fechar o programa e deixando considerações finais dentro dos teus projetos, dentro da tua campanha, como é que tu tens visto esses dois meses que foram de campanha, acredito, não é? Como é que tu tens uma balança de como é que tu vês que as pessoas estão a aderir a essa situação política que a gente vive hoje no Brasil? É, Adriana, feminicídio para a gente também é algo que nos choca muito, não é? Nós que estamos... Isso eu falo também tanto de nós imigrantes, também, porque tem irmãos que violam nossas irmãs, e também de vice-versa. Então, eu queria ouvir dos dois lados, mas mais no lado... Mas é a própria condição de ser mulher, não é? A mulher, ela... A gente... Eu estou agora no meio da política e eu tenho encontrado o machismo que impera dentro da política, não é? E é muito forte. E o pior é que não é só a questão do machismo por parte dos homens, também por parte de mulheres também, que a gente encontra, vai fazer o quê, não é? Às vezes, a gente tem esse... Agora, eu penso assim, eu acho que a questão da violência, ela se acentua na questão... Fica mais forte na presença e na condição de mulher por conta de uma questão histórica mesmo, do país, não é? E penso que nós, mulheres, a gente precisa acreditar também em nós, mulheres, não é? E, às vezes, a gente deixa de acreditar numa companheira que pode, sei lá, criar possibilidades de políticas públicas ou, sei lá, de alternativas que venham a atender a condição de mulher de uma forma muito mais acolhedora. A gente está usando muito essa palavra hoje, não é? E, às vezes, as próprias mulheres não acreditam nas mulheres, não é? E eu convoco aqui também a própria sociedade em si, não é? Às vezes, as pessoas veem uma briga de marido e mulher lá falam assim, ah, mas eu ouvia muito isso de criança e ainda continuo ouvindo muito isso hoje. Ah, a briga de marido e mulher não se mete a colher, não é? Não sei se na... Sim, sim. A briga é bem, sim. Por exemplo, em Moçambique, quando a gente começa a vir um casal, a gente bate a porta, tudo bem, ou chama a polícia mesmo, não pode ser uma coisa muito mais... mas aqui ninguém se mete mesmo. Eu, propriamente, tive um episódio em que ninguém se mete mesmo. Pois é. E a gente tem que se meter, sim. A gente tem que começar... Eu vi agora, acho que tem dois ou três dias, o caso daquela menina que desapareceu, depois foi encontrada morta, aí se viu uma imagem dela correndo na casa de uma pessoa, pedindo ajuda, e o cara puxou ela para fora. Além de não oferecer ajuda, ela botou para fora e depois ela amanheceu morta. Então, a própria sociedade em si tem que se envolver. Porque, infelizmente, se a gente não tem esse olhar para a mulher, da questão de... Não só para falar assim, uma questão humana. Humana. A gente vai contribuir com esse feminicídio. Acho que todos nós somos responsáveis pelo que acontece com as mulheres. Porque se a gente não tem um olhar crítico de dizer, não, você sabe se uma briga de um vizinho, uma coisa ou outra, se ela está extrapolando. Porque, quando acontece isso, de uma discussão, não é uma vez. Já vem acontecendo em outros momentos. As pessoas têm que ficar ligadas. Porque, senão, acontece que depois você vai acabar se lamentando, dizendo, olha, devia ter... Isso é complicado. Então, acho que a gente tem que se meter, sim. Tem que fazer essa discussão também na questão dos direitos humanos, nas escolas, a questão da... Sabe, eu acho que são temas que são importantes a gente começar a discutir desde a questão da adolescência. A mulher não é sexo frágil. As mulheres são hoje, na sua maioria, a rima de família. Seja a mãe, a avó, que sustenta, às vezes, a família inteira. É forte, é importante, é um membro da família hoje que gera a renda que sustenta a família inteira. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais crítico em relação a essa questão do que vem acontecendo com as mulheres na sociedade. de dizer, não, não é problema daquela família ou daquele... É um problema nosso. Nós precisamos olhar com muito mais seriedade, com muito mais humanidade e amor. É isso, ouvintes. A gente termina aqui a nossa conversa com a nossa querida Sheila. Caso tenha algumas perguntas, não sei se tem algumas perguntas que são dirigidas à nossa convidada. Eu acho que a Sheila pode responder. A pergunta é a seguinte, a ouvinte pergunta, será que o Brasil existe o racismo estrutural e por quê? Com certeza. Então, acho que melhor você falar o porquê desse racismo estrutural. O racismo, ele é estrutural e é histórico. E a questão, acho que mais é essa, Adriano, é falta de interesse de fazer essa discussão com muito mais seriedade. As pessoas não levam durante esse tempo todo na história do Brasil, por exemplo, desde a questão da escravidão, que se a gente for puxar lá atrás, as pessoas veem como uma questão de diferença de cor de pele. E não é isso. A gente tem que ver que é o que a gente tem discutido o tempo inteiro. Nós todos somos iguais. Não é uma diferença da cor de pele que vai dizer se você é melhor ou é o melhor, ou mais bonito ou mais feio. Todos nós somos seres humanos e merecemos respeito. E é claro que hoje é o que a gente fala, enquanto existe movimento e o povo se organizando, é porque ainda existe a discriminação e as pessoas continuam pagando por uma questão histórica que já veio desde o início do descobrimento do Brasil, pagando por algo que já sofreram no seu país e eram para cá e continuam sofrendo. Então, continuam sofrendo. Porque tem pessoas que ainda acham que são melhores que outras. Isso está enraizado. Por exemplo, essa questão da violência com o governo Bolsonaro, por exemplo, com a questão de distribuição de armas. Você viu o quanto que tem pessoas que são violentas. Isso está dentro das pessoas. Então, enquanto a gente não começar a tratar ou colocar o dedo na ferida e fazer uma discussão nesse sentido com muito mais seriedade, eu acho que o poder público tem o dever de puxar essas discussões para a mesa, tudo vai ser um momento de faz de conta. E a gente não pode deixar de tratar as coisas como deveriam ser tratadas. e esse racismo estrutural, ele persiste justamente por conta disso. Porque não se trata da questão com respeito e com amor. As pessoas se vê pela questão da diferença. As pessoas querem um que quer ter mais do que o outro. Um que quer ser melhor do que o outro. E está na hora de a gente mudar isso na consciência das pessoas. Nada de violência. E, infelizmente, quando você cutuca, aí ele acentua. e se acentua e se vem à tona, é porque não foi tratado. E a questão do racismo, ela não foi tratada com seriedade. É como uma doença. Se você vai paliativamente, você só vai dizer não, não, racismo, isso e aquilo, e você não trata dessa doença, não adianta. Ela vai persistir. E, quando vem um político maluco, doido, que bota a lenha na fogueira, vem à tona. É o que está acontecendo com muita gente no país, que acaba elegendo uma pessoa que está aí, que é mais a favor da morte do que da vida. Exatamente. É isso, ouvinte. A gente vai terminar o nosso programa, o podcast SapaCast, já no fim, mas, mesmo assim, continuo a dizer de estudo de sucesso e quero que possas deixar algumas palavras tuas, assim, para o programa e que, nesses três dias, as pessoas consigam ter consciência do seu voto e saber o que querem para um país como este, que a gente está aqui, mesmo imigrantes, nativos, a gente quer o melhor para o Brasil. Exatamente. Eu quero agradecer a todos aqui, acho que foi a primeira vez que eu participei de uma atividade como essa. Muito legal. Obrigado pelo espaço e eu espero que as pessoas que nos ouviram, Adriana, que você também é uma pessoa que é formador de opinião, tem um projeto também muito bom, maravilhoso e trata muito essa questão racial, todos esses desafios que nós precisamos da sociedade. Eu espero que a gente tenha contribuído com os ouvintes, que as pessoas possam ter eu não digo nem aprendido, mas a luzinha na nossa consciência tem acendido um pouco para que a gente possa ter um olhar, um olhar onde a gente possa nos despertar e se até mais a essas discussões, porque a gente precisa cada vez mais nos fazer leitura, cuidar com essas fake news, com esse monte de vídeo que o pessoal solta para cá. A gente precisa ter um olhar mais crítico para tudo aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente vê circular. E acho que a melhor forma que tem é essa, momentos como esse, as pessoas ouvirem, pessoas que têm, de fato, o pé lá no chão, pessoas que fazem um trabalho mais sério e procurar saber. Porque aquilo que a gente não sabe, a gente tem que procurar saber. E a coletividade, a gente, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa escola, onde a gente estiver, da gente procurar sempre se unir com o outro para que a gente possa, em coletivo, mudar essa situação que a gente está vivendo. Porque não adianta a gente ficar fechado na nossa casa e achar que o outro vai fazer por nós. É nós que temos, junto com os demais, se organizar e lutar. Domingo, nós temos eleição, uma eleição extremamente importante para o país. Nós temos a oportunidade de, como estão fazendo lá os nossos artistas, de trocar, trocar outros. inverter a arma para si. Porque a gente é a favor da vida, de acolher todos os seres humanos com amor, com carinho, e dizer, nós estamos aqui todos e somos filhos do mesmo pai, do mesmo mãe, e nós nos amamos, e nós temos que nos amar. Então, domingo é um dia extremamente importante. A gente precisa eleger, eu que sou do PT, eleger Lula no primeiro turno. Aqui em São Paulo, nós temos o nosso professor, educador, Fernando Haddad para governo estadual, e eu estou saindo candidata a deputada estadual, mulher da periferia, tenho meu pé lá no chão, só não está no barro ainda, porque a gente tem circulado em outros momentos também, mas a gente pode até dizer, está lá com o pé no barro, e eu pretendo sair no domingo, vitoriosa, com o meu número 13400, é um número fácil, e vamos lá, vamos eleger os nossos candidatos, deputados federais, estaduais, não adianta só eleger o presidente, o governador, ou, no caso de São Paulo, Márcio França para Senado, mas a gente tem que eleger uma bancada boa de deputados e deputadas que estejam comprometidos com a causa social, com a luta social, com esses temas que a gente abordou aqui, porque senão não adianta a gente colocar pessoas lá que vão sair na televisão e falar bonitos e eu vou fazer para, não, a gente tem que fazer junto, a gente tem que mudar esse país, mas todos juntos. Com certeza. Eu agradeço a tua presença aqui, e terminando também a minha fala, de um jeito, talvez, meio de bocha, mas sério, eu quero que todo mundo saiba votar e que vai votar como se fosse para ir assistir uma missa, vai elegante, bonito, mas com dever cumprido de saber votar certo. E obrigado à Casa Preta aqui, com o parceiro aqui da SapaCast, também agradecer a Conexões, e o Jornal com a Quanco. Valeu. Muito obrigado. E obrigado a todos os ouvintes que estiveram cá, que puderam estar aqui a trocar ideias com a gente, podendo nos escutar e desejo uma boa audição e bom descanso e bom retorno. E o podcast fica aí para quem não puder acompanhar hoje, pode acompanhar para a semana que vem e fica lá gravado para poder ter uma reflexão total. E o símbolo é aquele, todo mundo já sabe, não é? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gente. Gente, obrigado. Para mim, foi a primeira vez no negócio e eu... Gente, as perguntas, e eu... E eu... Obrigado.